Oi pessoal, tá tudo bem? Sabe qual é o vídeo de hoje? O vídeo da Tartaruga Juliana. Eu também quero, a minha filha. Fernanda, é o vídeo da Tartaruga Juliana, tá bom? E pessoal, se vocês quiserem ver uma Tartaruga de verdade, vem na escolinha, mas é na minha escolinha. Por um dia, a Tartaruga de verdade vai morar na minha escolinha, entenderam? Ela vai ficar no parque e também não tenha medo dela, ela é bonzinha. Só toma cuidado pra não mexer na boca. Senão ela pode. Só pode fazer caio no castro dela, tá bom pessoal? Mas não pode colocar o dedo na mão dela, porque senão ela pode morder. Não, ela não morde. Ó pessoal, agora vamos falar do... Alfa. Aleda, quem tá falando sozinha? Eu sei. Pessoal, sabia que tem um livro da Tartaruga Juliana? E sabe o que se chama? O Anel da Tartaruga. Mas não é um anel. É um elástico. Não é um elástico. É aquelas coisinhas da garrafa de refrigerante, não é pai? Qual garrafinha? Não, mas o da garrafa não pode jogar no mar, né? Senão machuca a Tartaruga. Ela come, aí quando ela coloca a tampinha aqui, ó. Ela vai ficar mais grande, mas aí o corpo dela vai ficar preso, viu? Entende, pessoal? Aí ela tem que tirar. Mas é muito difícil. Mas quando se não tirar, nunca mais vai ter finhotinhos. Aham. E o elástico, então vai ficar preso na barriga das tartarugas. Por isso que não pode se jogar lixo no mar. Então lembre-se. E não dá em papel, que elas podem comer. Aí pode fazer mal pra barriguinha delas. E lembre-se, não pode jogar lixo no mar. Tchau. Tchau. Nada do bar.